Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou muito feliz, estou aqui com a Rosana do Azeite Monasso direto de Maria da Fé Nós vamos fazer esse filme para vocês para contar sobre a extração do azeite de 2021 A Rosana gentilmente me convidou para visitar aqui a propriedade, visitar Maria da Fé E nós estamos falando direto dos olivais de Kelemen, do azeite Zete Rosana, muito obrigada pela presença, pela participação, por me convidar, estou muito feliz Fala um pouquinho da safra desse ano Primeiro que é um prazer estar com você, agradeço vocês terem vindo para cá E esse ano, eu sou nova nisso e estou aprendendo muita coisa Então ano passado estouramos na safra e este ano colhemos bem menos para fazer o monasto E eu já entendi que existe uma alternatividade que o consumidor não conhece Exatamente, mas lembrando um pouquinho Rosana, esse ano pessoal, o clima foi totalmente diferente Foi um clima que está bagunçado, teve muitas modificações, muita chuva, teve calor, teve chuva, muita oscilação Então a Rosana, ela já conseguiu extrair alguma coisa no final do ano, né Rosana? É, na verdade, historicamente, nunca se viu, nós conseguimos colher em novembro Colhemos em dezembro Olha só E agora a gente está acabando a colheita Que também foi uma colheita um pouco antecipada, né? Já no meio de janeiro, uma coisa até um pouco inédita, também vamos dizer assim E o consumidor não sabe que o azeite é muito sazonal, é verdade Então tem anos que vai muito bem, tem anos que diminui um pouquinho a quantidade, né Rosana? Um pouquinho foi gentileza dela Gente, é assim, falando de leigo pra leigo, diminui muito Então é muito interessante isso Então este ano o Monasto está aí O Monasto vai participar de alguns concursos, porque está na hora E ano que vem vamos explorar de novo, né? Na produção Mas olha pessoal, uma coisa que eu vou garantir pra vocês, vou confirmar Eu estou aqui na propriedade, fazendo a extração do azeite Monasto junto com a Rosana A gente está acompanhando todo esse processo E aqui eu separei num copo pra vocês verem a qualidade desse azeite Olha a cor pessoal Aqui é um azeite que não está filtrado ainda Um azeite que acabou de sair da máquina em primeira hora aqui da manhã, nove da manhã E eu posso garantir pra vocês que independente da quantidade de produção Então a qualidade do azeite Monasto, ele sempre vai ser de excelente qualidade A Rosana se preocupa muito com isso E aquilo que a gente fala, Rosana Quantidade e qualidade não batem O importante é a qualidade E na verdade, o dia que cada um de vocês tiver a experiência De cheirar, assim na extração Sentir o aroma do mato, do verde E experimentar é inigualável Eu diria que a partir desse momento Chegar no local de azeite do supermercado você vai passar reto Porque é inigualável, não tem como A saúde, o sabor, o aroma A experiência sensitiva Que eu aprendi com a Patrícia É inigualável, é uma experiência única Ano que vem eu vou convidar vocês pra Quem quiser pra participar dessa experiência aqui em Maria da Fé Vale a pena, é algo realmente oculto Olha, e outra coisa Nós estamos aqui com essa paisagem belíssima Nós estamos nos montes de Minas Gerais Em Maria da Fé Tá caindo aqui uma leve, um sereno, né? Leve Mas vocês podem ver que aqui é o fundo Olha, não tá dando pra ver nada É uma neblina Isso aqui é vida, gente Junto com o azeite de oliva A gente tá tendo uma experiência aqui É inexplicável, indescritível É, e na verdade Isto ainda é muito novo no Brasil Mas para conseguir extrair o azeite Você tem que ter até mesmo um fogue no verão Né? Isto é Maria da Fé Isso é sudamantiqueira É, isso aí Esse friozinho tá ajudando muito Não tá calor Nós estamos aqui, acho que uns 18, 19 graus E isso tá sendo muito bom pra extração do azeite de oliva Bom, vamos falar pra que a gente veio Viemos aqui pra experimentar em primeira mão o azeite da rosana O monasto Que eu tenho muito orgulho e muito prazer de provar Então aqui a gente vai fazer uma rápida avaliação, tá? Vamos dar uma aquecida Pra quem não sabe, tem que aquecer na palma da mão Pra soltar os aromas, os compostos, tá? E nós vamos aqui sentir tudo isso que vai sair desse azeite maravilhoso Olha, a grama cortada, tá presente, tá muito presente Tá viva Folhas verdes Também vegetais, né Rosana? Sim, sim Eu sinto um pouco de folha de tomate verde também Então esse azeite é um azeite herbáceo maravilhoso A clorofila tá presente O verde ele demonstra isso, tá? E aqui é saúde no copinho Por que a gente ama azeite de oliva? Porque é saúde, Rosana Sabor e saúde Então olha É ervas, grama cortada, folhas, vegetais e tomate verde também, tá bom? Vamos lá agora no paladar Bom Eu tava tentando segurar, mas não deu certo Olha essa pimenta, Rosana Impressionante Gente Nossa, agora que ele repousou mais, ele intensificou mais o sabor Nossa Caramba, agora foi Olha pessoal, ele no começo, logo que ele saiu da máquina, ele tava com mais amargo e menos picante Agora que ele repousou, que ele ficou mais no estado de repouso, deu uma assentada, uma decantada Ele tá assim, muito presente em boca A entrada dele já vai pro verde Ele vai pro verde direto, você não sente um amendoado intenso Tem um pouquinho só, aí ele já vai pro verde Você sente, pra quem não teve essa experiência ainda Você consegue descrever o verde dentro da sua cabeça Com certeza A língua tá com um amargor importante Mas a picância toma conta aqui da cavidade da garganta Então O picante, pimenta, posso confessar pra vocês Ele tem um toque de pimenta incrivelmente agradável E que vai fazer com que todos os compostos e todos os sabores fiquem aqui Ele tá com um retrogosto, ele tá se mantendo Ele não tá indo embora rápido Ele continua aqui no paladar Então essas são características de um azeite superior, de qualidade Muito bem preparado, muito bem elaborado A minha satisfação de ver que a Rosana tá tomando todos os cuidados necessários Pra cuidar da azeitona, pra cuidar da extração, pra cuidar do transporte Isso faz com que esse azeite, o azeite monasso, seja incrível Eu sou uma pessoa que já trabalha com azeite há muitos anos E algumas vezes, entre elas, essa foi um dos melhores azeites que eu já provei Muito, muito bom Rosana, fala mais um pouquinho sobre a propriedade Santa Helena Onde pode se adquirir o azeite, como é que vai ser? Então, Santa Helena fica aqui em Maria da Fé Nós estamos... Varia de 15, 16 anos E algumas poucas oliveiras pequenas A maioria alberquina, coroneique e um pouco de grápulo Eu faço só o blend, por enquanto Porque é muito bom, né? É muito bom Essa mistura de sabores Outro dia, uma consumidora falava assim Ah, mas... Então, são vários tipos de oliveiras A Patrícia pode falar até muito mais Mas são muitos tipos de oliveiras E é justamente Cada uma com o seu sabor, né? Sua característica Que cria blends Então, aqui no Brasil já estamos fazendo blends muito bons É o primeiro olival em produção Grande olival em produção E grande olival para o Brasil, né? Porque na Europa... Tem muitos Não se fala Que está com música clássica Ah, deixa eu só dar um detalhe A Rosada implantou música clássica no olival E pelo que ela tem observado Tem funcionado muito, né? Então Eu sou... Eu não sou técnica Eu posso falar Adoro isso Então, assim Eu sei que o clima Foi todo misturado E favoreceu Eventualmente Essa antecipação de colheita Até porque Muitos olivocultores Estão colhendo agora em janeiro já Mas Será que essa de novembro Não tem um pouquinho Da música clássica, né? Porque a gente deixa ela tocando Das seis da manhã Às seis da tarde Todos os dias Pode ser? Não pode? Pode, claro Ela está no ambiente confortável Agradável Sem estresse Uma coisa que Muita gente não sabe É que plantas A natureza não pode sofrer estresse Então quando ela sofre estresse Ela fica totalmente incomodada E quando você proporciona Tranquilidade Um clima assim Totalmente livre de estresse Aí é outra história E então Pro ano que vem A gente vai anunciar Só acompanhar pelo Instagram Azeite Monasto Que a gente Esse ano vai ter muita novidade lá Até pra passar um pouco Do pouco que eu sei Mas Que assim Quando você não sabe nada Um pouco que veja É muito bom É verdade E a experiência ao vivo, né? Exatamente Ao vivo É lindo mesmo E depois a Patrícia coloca São os girassóis No meio das oliveiras É verdade Olha pessoal Ela tem uma Ele está intercalado Entre as oliveiras A plantação de girassóis Lindo Muito lindo Fantástico Então é assim Eu também estou aprendendo E agora Quem gostar de azeite Por favor Ah, mas é caro Sim, é um pouco mais caro Ou até bem mais caro Do que aquele Que está no supermercado Mas a diferença É que esse aqui Colhemos hoje No Brasil Não veio num navio Num contêiner Sei lá onde Durante meses E a diferença Começa a observar Que o azeite brasileiro Nós estamos cumprindo Normas E nós colocamos A data da colheita E a data do envase Esse é o diferencial Porque eu colhi hoje E estou envasando hoje O que você compra no supermercado Você vai ver lá Quando é que foi envasado Mas quando foi Produzido Produzido Quando foi colhido É Pode ter meses aí E você vai perder tudo isso Cheiro Paladar Ah, é bom demais E pessoal Ela comentou Uma situação muito importante Ela está colhendo hoje Ela vai já Já está extraindo Como vocês sabem Colheu lá das oliveiras O lagar recebeu as azeitonas E já está processando lá na máquina Daqui a pouco Ela vai envasar E para o final do mês Para começo de fevereiro Já vai estar na sua mesa Então ele não chacoalhou Em nenhum navio Nenhum meio de transporte E aqui ele é um produto nosso Gente Consuma produtos do Brasil E quando a gente vê Quando você vê a extração Você vê as bolinhas As bolinhas Está aqui Que é a vida do azeite Isso Quando você pega do supermercado Você imagina Você não tem isso Então Vivencie essa alma do azeite É isso A vida desse azeite Que é sensacional Sensacional Olha Eu quero agradecer muito A recepção A Rosana foi um anjo Foi uma fofa De ter chamado a gente aqui Para fazer esse programa Para mim é um orgulho Também Uma satisfação Porque a gente está com o projeto De consuma produtos Que são nossos Exatamente Não fica comprando coisas de fora Agora que a gente tem azeite brasileiro Procure Ela tem o Instagram Do Azeite Monasto Lá tem todos os contatos Quem quiser adquirir Pode mandar lá Um direct Lá no Azeite Monasto No arroba Azeite Monasto É E existem outros Excelentes azeites Aqui do sul da Mantiqueira Então fica atento O queijo Ninguém mais discute Se o queijo de Minas É bom ou não Ninguém mais discute Se o café de Minas É bom ou não Então Vem conhecer O azeite Do sul da Mantiqueira Parabéns Ah, adorei E ó E Maria da Fé Tem artesanato Fantástico Nós temos dois escultores Que 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 As suas obras Estão na Europa O Domingos Totara Vai agora Em fevereiro As festas dele Vão estar expostas Em Los Angeles Nossa É Gente Maria da Fé É uma surpresa É rica, né Não é É pequenininha Mas é uma preciosidade Então Vem embora Conhecer a Maria da Fé Claro Assim que passar Esta coisa Né Da pandemia Tá bom Gente, muito obrigada Obrigada Patrícia Eu quero agradeço O pessoal que assiste Este vídeo Vai ficar gravado Vai para o Instagram Vai para o Facebook Eu vou mandar para você Eu também vou E quem quiser Assista os vídeos Acompanhe e siga Patrícia Underline Azeite Azeite Monasto Azeite da Mantiqueira Azeite de Maria da Fé E olha Muito obrigada Até lá Azeite de Maria da Fé Azeite de Maria da Fé Azeite de Maria da Fé Azeite de Maria da Fé